Cadê o Fernandes? O Fernandes ta ai? Chega ai! Segurando né? Lembrando que a gente fez campeonato ontem também Então obviamente a organização ta abarrotada aqui Extenuada de cansaço Faz parte né? O importante é que ta dando tudo certo E agora a gente que vai realmente ter a partida ai do Z4 KLB contra o Z4 HKDash Escolhendo o grid hein? Os jogadores não quiseram saber de tela colorida Foram direto pro grid Não ta com retorno não? É? Vamo que vamo Ta valendo Essa se eu não me engano é o round 5 da losers ta pessoal Round 5 da losers Ta quase acabando o campeonato na verdade Vamo lá HKDash já fazendo sua pressão classic Já arrancando bastante vida ai do KLB Que o KLB foi pro Nekali cara Interessante porque Contra Scorpion Mando eu vi que ele tava também utilizando o Nekali Já fiz um bom BNB O HKDash ta com o Nekali no canto da tela Tentou fazer aquele shime Ele viu que ele caiu no canto né? Falou vou aproveitar o espaço pra tentar fazer um shime Pegando ai os startups iniciais do golpe Que não é invencível Atro E acabou arremessando o HKDash Entrou o CC de novo o jogo Parece que estou vendo um déjà-vu aqui cara Da outra partida que ele teve na autoestação E ai Z4 KLB Um round né Lembrando que não é FT3 ta FT2 ainda Montred perguntando se a gente teve um Zang F A gente teve sim um Zang F Teve o King Dragon Mas ele já foi eliminado cedo Bom Loford agora do HKDash tentou fazer ali a pressão Agora ta no back throw Usando o dash ai pra empurrar o KLB pro canto da tela Bom BNB também O KLB ta defendendo bem Mas já tomou especial O Z4 HKDash Special né Que é aquele famoso Devil Reverse Wifado Daí ele cai no low profile ali E puni mesmo Ta na pressão Caio dessa vez na frente do Devil Reverse Nossa estourou no momento Nossa que cross under lindo Pena que ele perdeu ali Espaço pra poder fazer o confirm Iiiiiiii Entrou o low forward com o CA Vai tirar muito dano Vai ter setup O Bison ali tem o seu V Trigger pra tentar sair Mas não bem Wake up com um golpe fraco Olha o Nekali ali Podendo fechar esse primeiro Essa primeira partida Iiiiiiii acaba tomando a Magia X ali 1x1 mano 1x3 1x3 Jonas Eu acho que a gente não teve uma juri hoje Cara Ninguém jogou do juri Eu joguei o campeonato ontem Joguei de juri Cheguei em quinto ontem Mas não joguei muito bem não Bom Ford trou agora do KLB Ta na pressão Fez o target Stunou o HKDash Vai ter Achando e errou a punição Acabou ficando tudo bem no canto da tela Estourou o V Trigger e o HKDash Agora é a dança dos dashes né Não tivemos CC ali naquela bicuda E o HKDash infelizmente acabou atirando o KLB do canto da tela Fez uma punição boa ali Teve o Reverse aliás com o Inferno X Trocou de lado Soco fraco ali pra ficar safe Ficou no mesmo lado Olha a pressão aí do HKDash mano Tem a chance de virar Ta com o CA cheia agora O KLB eu ia falar Ele podia fazer um low Ford Que ia matar Mesmo Mas ai Acabou entrando um hit E o KLB Acaba Colocando um a zero ai Contra o seu parceiro de equipe HKDash Z4KLB ta vindo numa crescente hein mano Tomando um pouco de água agora né Ta calor hoje Hoje fez muito calor Round 1 Fight Bom Vamos voltar aqui pra segunda luta Olha isso que eu falei Ele não ta usando nenhuma vez esse V-Skill Primeira vez que ele utiliza ai O KLB Esse V-Skill ai do Do Nekala Do Nekala É uma arte né Deixar esse V-Skill Masterizado ai Poucos conseguem Mas os que conseguem Tornam o Char muito mais forte Bom BNB agora com o inferno Ta com um life lead interessante Eu achei que ia da beat nesse Shores Mas a hitbox desse Shores é gigantesca Olha o Barba Branca no chat ai Boa noite Barba Branca Bom BNB com Devil Reverse Soco fraco Ahhhh Errou e ainda gastou barrinha Acabou errando Gastou barrinha Perdeu o punish ali O KLB Tinha a chance né De fazer um De pelo menos Buscar esse round Mas não teve jeito E ai o HKDash botando um round Começou a partida com rasteira ai mano Lembrando que Eu não sei se foi o Robinho Que já puniu ele E se ele começou a partida com rasteira O Robinho fez um shime Bem bonito ai Backdash e acabou punindo Interessante ai Swift Punish Mas voltando para a partida Devil Reverse Sem dar o cross agora O KLB não ta usando ali Os jogadores jogando mais neutro Na verdade né A partida já foi mais louca Agora ela ta intensa mais Nenhum jogador tirando tanta dano assim Bomba em reverso agora do HKDash Ta na pressão Ta no canto da tela Tanto o shime não entrou Agora entrou o Kraut Medion Kick Ixi, caiu no canto da tela Vai ter que voltar a fazer o jogo Ta pra fechar agora o HKDash Estourou Ahhhh Não fez o certo Estourou e deu dash Ai já tava ativada a magia E HKDash empata essa disputa 56 Rears Muito legal 56 Rears aqui no campeonato Valeu pessoal Vamos lá Terceira partida dessa disputa Lembrando que todas as partidas agora serão no streaming tá Isso quer dizer que até as 8 o campeonato ta finalizado com certeza Mas até as 7 e meia eu espero que esteja finalizada Olha o back throw agora do HKDash Vai botar uma pressão Dois soquinhos Olha ele entrou um CC agora de shime Ta na pressão Kraut Medion Punch Olha subiu no Shores forte Não quis saber Esse Shores é bom né O melhor dele é o forte que tem invencibilidade né Não compensa melhor usar o forte mesmo O KLB mostrando aqui Ta muito bem de decalho Já fez pulou o forward com o Stomp X Mais um Stomp Ta na pressão agora HKDash fez o Devil Reverse O ifado Bom tech agora do KLB Novamente né Os jogadores do Mesa Clip se conhecem bastante A HKDash com um bom BNB E vai entrar isso ai hein Vai entrar porque estava ativado É ativou no momento errado Foi ótimo abraço Valeu pelo Patos ai por participar do campeonato Muito obrigado Falou galera Muito obrigado esquerda Todo mundo ai Valeu mesmo hein Olha o air to air ai do HKDash Ta na pressão Tentou de novo o shime Não entrou Essa partida estava ali no título De quem é mais bonito O Kira Gana Kira Gana bolsando ai Todo seu Kappa Pride ai Kappa Pride em peso Boa agora do Ah errou ali Menos 6 Vai ser punido Foi punido Não foi melhor Tão bem punido como deveria Mas ta na pressão Fez o cross Bom ver reversal Ta na pressão Tentou fazer aqueles target ali Do Nekali Mais um low ford Nekali com se achei O primeiro low ford que entrar Vai ter ca Lembrando que é match point HKDash né se eu não me engano Match point HKDash Ih ele ta com um life lead muito bom Só defendendo ali Ta desesperado ai o AKLB Pro low ford Se não tiver low ford Ele dificilmente vai virar essa partida Agora vai ter Nossa que trap meus amigos Mas infelizmente ele gastou a barrinha do ca Vamos ver se ele vai ter sangue frio Pra virar essa partida HKDash fez o double reverse Caiu no mesmo lado Olha o shorty axe Ta na pressão Meu Deus do céu Esse moleque é muito forte Ford troll Será que ele vai virar? Será que ele vai virar galera? Whiffle com o reverse O caiu no canto da tela Nossa HKDash Quase o KLB Quase velho Nossa fez certinho Mas quando você O puniu com a magia Quando você gastou a barrinha Eu falei Agora vai ser dificil Porque você não tinha mais CA